Música É um regresso às origens. Quem visita a Feira da Serra de Lulé é convidado a viajar pelos genuínos saberes e sabores do interior algarvil. Da cestaria aos instrumentos e brinquedos de madeira. Da bijuteria ecológica em papel de jornal aos bonecos de trapos. Os meus bonecos são figurinhas típicas da vida rural do campo. Todos os que faço representam uma atividade do campo. Fazemos de tudo um pouco, desde o brinquedo à bijuteria e além disso ainda fazemos pequenas peças que as pessoas encomendam. E quem é que são as pessoas que compram mais? Geralmente todas, tanto faz o estrangeiro como o português, todos compram sim. Apreciam este tipo de artesanato? Apreciam sim. Uns dizem, olha, estes vão para a Suíça, outros dizem, olha, vão para a Inglaterra, outros vão para a Argentina, para o Brasil. Vendo para muitos lugares, sim. Pela Avenida José da Costa Mialha estendem-se também os aromas da Serra. Dos sabonetes artesanais às ervas aromáticas, do mel e compotas aos licores, dos doces regionais aos enchidos. As choricinhos, paizinhos, paiolas, morcelas e tosinho, que é muito bom. É tudo produtos light. É assim, senhora. Mas tem boa saída? Tem, sim, senhora. A Feira da Serra junta uma centena de artesãos e produtores agroalimentares. Na contagem decrescente para o Natal, traduz-se numa oportunidade para comprar prendas originais. Vou levar uns sabonetes feitos manuais, feitos à mão, para oferecer no Natal. Ajudamos a economia local, é uma prendinha diferente, não é? Como nos centros comerciais, tudo igual. E acho que sim. E gosto. Então, acho que é muito agradável, é bem organizado e, principalmente, muito convivial. O que é que vocês acham de ter? Bom, eu achei de liqueiro local. Eu comprei os ditos bolinhos de fico, que foram no mercado, não foi aqui, mas também aqui também têm. E comprei um presépio para oferecer a uma amiga também, feito com pedra da região. E isto faz com que haja animação e que as pessoas também mostrem os produtos que têm. E, pelo menos, os produtos biológicos também são bons, não é? É uma maneira de dar a conhecer os produtos que faço e uma forma de desenvolver mais esta área. Ajudam bastante, porque a gente, no nosso local, estamos um bocado isoladas e, nestes locais, as pessoas, depois, têm a oportunidade de ver e de comprar e divulgar. É uma boa iniciativa? Sim, é. Tem corrido bem, hoje há muitos anos que faço isto. E a gente gosta de trabalhar e é bom, é bom. Divulga o nosso produto. Temos de continuar com as raízes e o melhor que possa ser. Por isso, meus parabéns. E continuem. E continuou com a animação, nas ruas do Olé, a cargo das tunas que participaram no 5º Festival Internacional Tuna Universitária Afonsina de Olé. Primeiro, o aquecimento. Depois, as atuações, em frente ao mercado. É muito giro e gostei muito. E porquê? Porque eles dançam bem, cantam bem? Sim. Gostas da música? Sim. E é mais giro passear por Olé, é assim? Sim. É muito bom para fomentar aqui o comércio. É alegre e puxa para cá muita gente. Acho que sim. Estou a gostar imenso. Nós não vimos à procura de prémios de nada. Isto para nós é um fim de semana em família. Neste caso, a tuna organizadora traz as tunas cá à terra para esses mostrarem a sua música, das suas universidades, não é? À população aqui local. A Feira da Serra de Olé atrai milhares de visitantes. O objetivo da autarquia é divulgar a riqueza cultural serrana e dinamizar a economia local. O objetivo da autarquia é divulgar a riqueza cultural serrana e dinamizar a riqueza cultural serrana e dinamizar a riqueza cultural serrana e dinamizar a riqueza cultural serrana. O objetivo da autarquia é divulgar a riqueza cultural serrana e dinamizar a riqueza cultural serrana e dinamizar a riqueza cultural serrana.